lançamentos de play 3 a partir de sessenta reais e de play 4 a partir de 80 reais ei Eiii, fala aí galera, to de volta com mais um vídeo do Renegra, mas também pra vocês Eu, 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 eu... F-FAR CRY! Yeah, porra! Uou, mais uma merda, cara, pro seu canal! Não, não fala assim do Far Cry, Far Cry é um jogo inocente, só porque eu faço as merdas? Não, não! Igual vários youtubers idiotas como eu, né, que fazem o jogo depois de o que? Uns zilhões, bilhões, trilhões de pessoas fazerem essa porra, zerarem essa porra, né? Todo mundo já assistiu, e ninguém quer assistir mais, né? Quem vem, Reni, pra gravar Tem um negócio ali que parece que está em quem? Em russo? É em russo? Sério que está em russo? Acertam, miserável É porque foi assim, galera Pra você que não sabe, esse jogo aqui é pirata Eu não quero motivar pirata a ninguém Mas, porra, eu sou muito Eu tenho muito egoísmo no meu dinheiro Eu tenho muito egoísmo, eu gosto de doar pras pessoas com câncer Cara, eu nem dou, cara Eu vou pro inferno com essa agora Eita, porra, não jogou até agora O Far Cry No russo Sou inovador Posso estar fodido, mas sou inovador Vamos nessa, vamos botar aqui Nem sei o que eu estou fazendo aqui, velho Acho que é aqui mesmo É aqui, não É aqui Até eu me lembrando que eu sou um pouco de russo, né Fazer o que? O cara tem intercâmbio no capeta todo, mano Esse bagulho é louco Puta que pariu, essa porra está em dublagem Eita, cara Vai entrar em tudo isso, põe a pessoa Tudo isso, põe a pessoa Porque eu peguei, peguei, peguei Um, 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 um Um, 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 um Oh, não, eu pensava que eu estava em inglês Mas não está nela Ah, se fundemos, cara. Ó o macaquinho, maluca. Quedo. Vai tomar no seu cú, seu filha da puta. Cuidado se o Ibama tiver certo, tava fudido, cara. Esse cara tava fudido. Vai dar um tapa no macaquinho, cara. Esse cara é do mal. Ó os cumpades aí. Esse cara é da tropa de choque, mano. O cara é dentista, o cara é dentista, mano. Tá examinando os dentes do... Do ônibus, sei lá. Caralho, aqui é organizado. Tem até helicóptero, né? Eita, encontrou alguma cara, hein? Que piada boa do caralho, velho. Piada boa do cacete eu fiz. Ih, detectou uma cara. Detectou uma cara. Fudeu, maluco. Sai, sai, sai. Vai recorrer, vai lá se matar. Rolou o pé da meia. Ah, já era, maluco. Já era. Eita, porra. Eita, maluco. Rolou o pé. Rolou o pé. Não, peraí, peraí. Não, desce não. Rolou o pé, cara. Mata, mata, mata. 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 Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left its seeds while I was... Ih, ô cara, ô cara, ô cara, opa, caminha aí, mano. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bof, tô no banho. E o tamanho da sua mala era demais. Além de linda era demais. Mas eu virei gay e assumi a arte da pederastia e pude um dia então sorri... Mano, a Rússia é uma bosta, cara. Falar a Rússia é uma bosta. Foda-se! Ih, vai demorar. Isso aqui é um filme, cara. Isso aqui... Alguém tem café aí, mano? Ih, maluco. Saiu uma caneta leve. Caneta da Bíblia. Ai, 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 ai. Opa. Gostou de mim, hein? Vai rolar... Vai rolar um sexo anal... Ai, não resisto. Ih, maluco. Bateu uma selfie. Cadê o pau de selfie? O cara não tem pau de selfie. Ah, não. Pelo menos... Caralho, moleque. Ih, porra. Atajou vše de lara de tibé E Ztabói Atajoumse pa polna Huuu Alá Esse jogo vai ser do caralho Esse jogo vai ser do caralho Tem mais meia hora de filme, velho Far Cry começa com filme de 20 minutos Cara É mesmo, é? Olha os macacos, mano, ali, ó Hello darkness, my old friend I've come Mano, você não tá entendendo o que é esperar, velho Meu olho já tá coçando aqui, quando eu tô vendo Parece que eu tô dando sharingan aqui Eita, gente Eita, porra O que o cara fez com você, mano? O cara tava comendo Que violência, cara O cara tá jogando O cara tá jogando O cara tá jogando Angry Beats O cara não pode jogar o Paul, não, também? Finalmente, caralho, finalmente Porra Eu só não grito porque todo mundo vai ficar zoando aqui Vai dizer a minha mãe e meu pai Vai chamar a polícia Pra parar aqui a zoada Vou abrir a porta aqui Eita, pera aí Pera aí Se é estudante, se é estudante, gente Eu vou deixar o cara Mas ele tá ficando louco O cara veio comigo É pra correr Meu Deus do céu Ai que medo Caralho, maluco Caralho, moleque Eita, porra Pula Pula que tá no contra strike aqui, mano Não é da um fio raio assim Vamos acelar aí, moleque O cara até até levanta e morro Puta que parou Eu falei morro por quê? Não sei por que eu falei morro, velho Uhuuu Eita, sai da frente, moleque Eita, porra Me deu nem fisca, cara Agora o negócio tá ficando radical Ei, me deu uma pistola, hein Olha a música, cara Que grau Pera aí, mano Pera aí, mano Eita Aí sim, pode crer Ei, pera aí, mano Ah, é pra acertar você Fechado contigo, mano Cadê os caras? Cara, que música vijona Caralho, mano Que música de virgem, velho Pera aí, maluco Tá, não dá pra mirar esses maluco Não dá pra mirar, mano Cê tá dirigindo muito rápido Onde é daquilo de furora? Matei um Não matei ninguém ainda, cara Vem cá, você Vem, vem Já era, já era, cumpadre Pode crer Cuidado blessed Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, se quer alguém me bater Querer me prosdicar, querer me matar sem saber onde eu estou, será que eu estou na lagoinha, será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Mata Galo, fala meu Deus, fala o que aconteceu, eu estou sem saber onde eu estou, que lume eu vou tomar da minha vida, sem ninguém, sempre sozinha, agora fiquei no deserto, poxa vida, eu me acordo desse só cajueiro, só Mata Galo, ah o marido, como me deixaram, em uma selva, será que foi na selva, será que tem algum animal por aqui que possa me pegar, eu vou postar no meu tweet que eu estou perdida, poxa, eu estou sem internet, você vai sobreviver, eu tenho certeza, engraçado, todo protagonista sobrevive, uma queda dessa e os outros não sobrevivem, velho, sou super humano, cadê, ah, ah, sabia, sabia que a sobreviver era só eu, é mesmo, é, ah, mas também o cara caiu uma, uma arma na cabeça do cara, mano, você quer zoar, Reni, não, o Nokia ainda está funcionando, cara, isso que é bom, isso que é o bom ter de Nokia, velho, aí, quebrou a terra, ainda está de boa, ainda está de boa, cara, ih, maluco, a faca aqui é 47, mano, a faca perfeita pro combate, caralho, moleque, os cara não me viu, mano, não acredito que os cara não me viu, velho, e pega uma faca veiuda, mano, ah, me fudi, me fudi, se abaixa, viado, o cara vai pra cá, ah, fudeu, corre, moleque, corre, os cara não me viu, mano, tá de sacanagem, vai relaxar pra lá, eu podia meter, eu podia meter a faca em você, mas eu sou gente boa, deprimido... Eeeeeeeee lo Judge mais então isso na caso se você curtiu aqui eu primeiro vídeo far cry que foi tremendamente 궁금ardo né oros usando aquela essa fazer o que né o cara baixar uma coisa pirata que dá nunca baixe o que era da galera que tem dinheiro por jogos originais que melhor para não seguir em cárdia na steam Que é foda pra caralho Mas enfim, como sempre, se você curtiu o like e o favorito Compartilhe para os seus amigos e siga o Reni No Facebook e no Twitter, beleza? E se você não conhece o novo canal do Reni, que é um vlog Agora o papo aí desce, tá aí na descrição, galera É só clicar que você vai ser levado para lá Que você vai conhecer o novo canal do Reni Vai ter vlog, já tem vlog lá Você pode vir, dar uma avisada e descontar E se inscreva se você curtir, beleza? Muito obrigado, se você viu na próxima, valeu e fui! É mais ou menos isso Nossa, que bosta Já cresceu um pouquinho essa porra, né? Tava mais baixo, tava aparecendo Nem sei quem tava aparecendo, cara Mas enfim, vocês podem estar notando que tá tudo diferente Ah, Reni, como assim, cara Naquele último episódio, você tava com o cabelo grande, cara Você curtou, é por isso, faz sentido Não, não é por isso, não Tava de férias, cara Tava o quê? Umas duas semanas sem gravar É sério mesmo, eu tô brincando, não É custodidindo vocês Faz mais ou menos dez dias que eu não gravo, cara Então tô meio desacostumado com essa porra Tô acenando aqui pra mim mesmo Oi, Reni, oi É da webcam, é da webcam Legal Legal